Deus é bom e o homem não Por isso que a sequência da música é a parte da queda Enquanto Deus fez e agiu, estava tudo perfeitamente bom Mas quando nós, com o nosso vacilo, nosso pecado, entramos na história, é queda E eu gosto dessa canção porque ela é cantada do ponto de vista de Adão É como se quem está cantando fosse o próprio Adão E eu gosto de ver vocês cantando e ver a mim também cantando Porque é como se a gente estivesse assumindo que a culpa não é de Adão A culpa é nossa Nele todos nós pecamos e erramos Quando soprava a brisa do dia Pude ouvir seus passos Brilho celeste como a luz do dia Pude sentir teus braços Me esconde Que os meus olhos se abriram Me esconde Que eu não era mais o mesmo Não dei ouvidos a sua vontade Fiz-me senhor de mim Eu me despedi da sua beleza E percebi que estava nu E percebi que estava nu Me esconde Eu não era mais o mesmo 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 Onde está você Por que se esconde Onde está você Por que se esconde Onde está você Me esconde Me esconde Os meus olhos se abriram Me esconde Me esconde Eu não era mais o mesmo 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 Minha casa alheou a esperança Ele disse que o menino Deus virá Minha casa alheou a esperança Ele disse que o menino Deus virá Minha casa alheou a esperança Esconde, os meus olhos se abriram Me escondi Eu não era mais o mesmo Eu não era mais o mesmo Eu não era mais o mesmo